Meu nome é Carlos Marcelo de Bacos, sou diretor clínico da Santa Casa de Alfinas, médico anestesiologista com área de atuação em dor e cuidados paliativos. Estou aqui para agradecer o Sul Minascap por toda a ajuda que ele fornece à Santa Casa, principalmente ao hospital oncológico. E neste momento de pandemia que o mundo vive, o apoio é fundamental. Eu irei agora responder algumas perguntas que foram encaminhadas ao Sul Minascap por pessoas do Estado de Minas Gerais.